Que coisa mais linda o pedido da Valéria, que tá todo combinadinho do Mickey. Ela escolheu o porta-fichas do Mickey, mais um refil. Esse refil, ele vem com 80 folhas, o papel é 90 gramas. Todas as folhinhas são decoradas e aí tem quadriculada, pontadinha, pautada e lisa. E o porta-fichas também vem com um refil aqui, então ela vai ficar com bastante folhinha pra usar no porta-fichas dela. E ela escolheu vários produtinhos aqui da Disney também, com a estampinha do Mickey. Tem lapiseira, borrachinha e a borracha é colorida dessa daqui, tipo caneta, sabe? Muito legal, olha que linda essa borracha. Tem caneta esferográfica do Mickey. Ela escolheu também dois modelinhos de clipes do Mickey. Olha que lindinho esse aqui. E esse aqui é de face do Mickey, azulzinho. Escolheu também uma caneta Raigel da Mollin. Essa daqui é da coleção Cores Novas, a edição especial da Mollin. Ela escolheu uma cinza, que eu acho muito linda. Essa caneta é ótima, ela é super pigmentada. E ela ganhou vários brindezinhos fofos aqui na compra dela também. Tem mini bloquinho de pet, esse bloquinho é alto adesivo pra anotações. Caneta florescente, lapisinho fofo e a nossa cartelinha de adesivos, porque estamos no tema Halloween aqui na papelaria.